Vai tá aí galera, tô aqui hoje com a atleta Lari Tractor, movimento de hoje, vou levar lá, pele direto, passei trazendo o cruzado, vai fazer o chute aqui, dominei, levei o direto, soltei a perna, joguei a joelhada lá em cima, na ponta do pé, jogando essa ajoelhada lá na pontinha do diafragma, vai tá aí? hã, 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 hã...